E o Palumbo descobriu no centro da cidade lojas aí que teoricamente deveriam estar fechadas e estavam vendendo peças. Olha o que tem de capacete, tela grande, olha o que tem de capacete aí em cima. E a excelente equipe do doutor Fábio Caipira foi lá, deu uma limpa e pegou, na realidade, toneladas de peças que vinham sendo vendidas em lojas que teoricamente deveriam estar lacradas. William, dá uma banda aí dentro, meu filho, dá uma banda aí dentro, quero ver aí, não tá com a... Ah, isso aí, não, mas tira o negócio do ombro, tira esse negócio do ombro aí, vamos andar aí dentro para ver o que é que tem de peça aí, manchada de sangue. Se não põe o telhado logo, pode ficar com câmera no ombro, não dá. Olha o que tem de peça roubada, cacaça de moto, tudo isso sendo vendido com as lojas teoricamente lacradas, né? Não deveriam estar funcionando, é porque a prefeitura tinha fechado, o Detran tinha que conferir, a prefeitura e o Detran não conferiram e, através da denúncia do Palumbo, que eles mostravam lá a portinha fechada, só abria, pensava que era ponto de droga, mas tinha toneladas de peças e os capacetes todos em cima do telhado, o que era uma coisa, assim, impressionante. Olha lá, não, 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 uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, porque isso aí parece um cemitério. Muita gente que perdeu esses capacetes perdeu a vida também. A mesma coisa as peças lá dentro. Toneladas e todo... Deu para saber quanto que tem de peça aí dentro? Rapidamente com o Lucas Martins. Olha, ainda está fazendo uma estimativa, mas... E aí